Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. As obras do projeto de integração do Rio São Francisco estão garantidas. A decisão foi dada pelo TCU, Tribunal de Contas da União. A repórter Carolina Becker tem os detalhes e é com ela que eu vou conversar agora ao vivo. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Zé Luiz. O Tribunal de Contas da União deu essa decisão hoje. Agora o Ministério da Integração Nacional vai poder adotar a medida mais adequada para garantir que as obras de integração não sofram descontinuidade. O Ministério havia consultado o TCU para substituir a empresa que está no contrato devido ao comprometimento de sua capacidade técnica. As obras do projeto de integração, que atingiram quase 90% de conclusão em julho desse ano, vão garantir o abastecimento regular de água para mais de 12 milhões de pessoas dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Zé Luiz. Obrigado, Carolina, pelas suas informações ao vivo. A Caixa Econômica Federal liberou 7 bilhões de reais para financiamento de material de construção. Vamos saber os detalhes com Paola De Horte. O anúncio dessa liberação faz parte da semana ConstruCard, que começou na segunda-feira. O financiamento funciona desse jeito. O cliente vai até uma agência da Caixa, contrata o financiamento, pega o cartão e já pode começar a usar no dia seguinte. Ele pode ser usado para construção, ampliação ou reforma de imóveis e também para compra de imóveis planejados e de aquecimento solar. O pagamento desse financiamento pode ser feito em até 20 anos e até esta sexta-feira a Caixa oferece uma linha especial de juros de 1,95% ao mês para os clientes com mais de 6 meses. Esse valor de 7 bilhões de reais vai ficar disponível até a final de 2017, mas se houver mais demanda a Caixa pode aumentar esse valor. Esse cartão ConstruCard traz algumas novidades. É o cartão com chip e a partir de agora os clientes podem receber por SMS o saldo e também podem baixar um aplicativo no celular, onde eles podem acessar o extrato, o saldo e também bloquear o cartão, caso o cliente tenha perdido esse cartão. De Brasília, Paola de Horte. E o Ministério da Educação liberou 49 milhões de reais para o pagamento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Os recursos devem atender cerca de 430 instituições. Desde maio foram liberados 226 milhões de reais para o pagamento de despesas relacionadas à continuidade do programa. Igualdade racial no esporte e combate ao racismo. Esse é o objetivo do programa Olimpíada Sem Racismo, lançado pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPI. A secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luiz Linda Valois, falou sobre o assunto nesta tarde e disse que o negro no Brasil está escrevendo a própria história. Estou vendo que a negritude brasileira está em busca do seu espaço. O povo preto não está mais aceitando qualquer tipo de educação. Nós queremos educação de qualidade e continuada, para que nós possamos disputar todos os espaços de poder. Nós queremos escrever a nossa história e não aceitamos que outrem a escreva. Nós precisamos de lutar mais um pouco. E por isso nós temos que contar, como estamos contando, com todas as autoridades deste país. E o Brasil está atento também a qualquer ameaça durante as Olimpíadas. Para isso, conta com o Centro de Inteligência dos Jogos, responsável por coordenar todas as ações. A repórter Luana Karen foi até lá para conferir o trabalho de perto. A Agência Brasileira de Inteligência montou um grande esquema de operação, com a participação de 37 órgãos federais e de estruturas dos governos municipal e estadual. Há também colaboração com cerca de 100 agentes de inteligência de outros países. Ao todo, oito centros de inteligência monitoram a segurança dos Jogos Olímpicos. Além do Rio de Janeiro, há unidades nas cidades que recebem as partidas de futebol. Este centro que nós estamos, por exemplo, é responsável por abastecer com informações os agentes de segurança. De parte das agências de inteligência, elas estão focadas na segurança das suas delegações, na segurança daqueles nacionais de outros países que estão aqui assistindo os jogos. Da nossa parte, a nossa preocupação é com qualquer evento, seja ele de qualquer origem, que tenha impacto sobre o andamento dos jogos ou sobre a segurança dos espectadores. Mesmo com a tranquilidade dos jogos até aqui, a regra é não relaxar. A orientação de governo é de que a gente mantenha o nível de atenção, continue trabalhando exatamente da mesma forma, com a mesma atenção que estávamos na abertura dos jogos. E uma campanha pretende acabar com o clima de hostilidade entre alguns torcedores do Brasil e da Argentina. A ideia é levar a amizade que rola dentro das quadras para as arquibancadas. Brasileiros e argentinos, são amigos ou essa rixa é só de futebol? Vamos descobrir. Brasileiros e argentinos, são amigos? São amigos. Só no futebol, um pouco contrariados, mas sempre amigos. Brasileiros e argentinos, são amigos? São, com certeza. Não tem problema nenhum, não. Quer dizer que essa rivalidade é só no futebol? É, eu acho que essa rivalidade fica mais no futebol, né? Nos outros esportes a gente tem que ser mais amigo e vencer os grandes medalhões aí juntos, né? E no rugby, quem ganha? É isso a questão. Seja qual for o esporte, a verdade é que ninguém nega a rivalidade, mas todo mundo garante que ela não sai dos campos e das quadras. Só a rivalidade foi dentro do campo mesmo, fora todo mundo amigo. Amigos, amigos, sim, sim, sim. Uma caipirinha e tudo bem. Para transmitir às torcidas a importância de incentivar as equipes, sem desrespeitar os adversários, os governos do Brasil e da Argentina vão lançar uma campanha. E os protagonistas não poderiam ser melhores. Essa integração começa com os atletas. A gente tem mais de 200 países na Vila dos Atletas convivendo em harmonia. E essa harmonia tem que ir para as arquibancadas. Os atletas dão exemplo, dão bons exemplos. A convivência entre Brasil e Argentina sempre foi muito positiva entre os atletas. Respeito acima de tudo. Na festa, vale até brasileira torcendo para a Argentina. Eu sou brasileira, mas sou falástica pela Argentina. No coração nós somos brasileiros e somos família. É tudo do espírito olímpico. A Olimpíada, a razão da Olimpíada não é a conquista da medalha de ouro. A razão da Olimpíada, quando foi criada em 1896, é você ter um mundo sem fronteiras. Então é isso que a gente tem que buscar nos Jogos Olímpicos e que o torcedor brasileiro e argentino, ele entenda o real significado. E com essa paz e amizade, nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.